Olha aí ó, tranquilo, agora já vou fazer aqui embaixo ó, vou clicar aqui, a melhor forma de aprender é aqui, cara não tô fazendo problema pro Senac não tá, é apenas tô reproduzindo aqui que eu achei interessante, que a gente fez em aula aqui, pô cara eu vou fazer essa aula na videoaula lá. E agora pra ficar esse efeitinho basta aqui, efeitos, vamos aqui na guia efeitos, nós temos aqui embaixo, olha o warp, trazemos aqui arco, nós temos vários, nós temos aqui o flag, flag, preview ó, já ficou ali, flag é a bandeira né, então eu posso dar um pouquinho mais de bent, ao contrário, que é como estava aqui, vendo? E tu ainda pode brincar um pouquinho mais aqui ó, deixar mais começando daqui, mais começando dali, mas enfim, nós temos uma aula só sobre isso aqui né, aí está, ok, beleza, isso aqui mais ou menos aqui embaixo, isso aqui a gente pode ver que essa menina aqui ela tá menor em relação, então tu pode colocar aqui assim pra você ver mais ou menos o tamanho dela, né, tá legal, isso ó. Agora vamos fazer aqui ó, vamos só pra gente finalizar aqui, eu vou fazer aqui um retângulo, até posso já fazer aqui se tu quiser se basear ó, faz aqui, traz pra cá, mesma linha, beleza, degradê, olha como é fácil né cara, pô, é fácil demais. Já estamos aqui no sky, vamos, posso mudar o ângulo por aqui, se eu quiser já posso colocar aqui digamos um 90 graus, ou poderia rotacionar por aqui, né, beleza, vamos agora fazer aqui um cursos de verão, cursos de verão. Ah, desculpa, acentuação aqui, verão, seleciono, como é que eu faço pra pintar degradê aqui dentro, tá, se tem mais ou menos, vou deixar essa fontezinha aqui ó, bem doida tá. Como é que eu faria pra pintar? Bom, pra pintar nós temos que dar um botão direito aqui, criar outline, que vai criar borda aqui, e aí sim nós podemos pintar um degradê, certo? Ó, se você não fizer isso, tu não consegue pintar um degradê, ok? Então vamos lá com as cores, aqui é linear, as cores, ele é o amarelo, o vermelho e o amarelo, tá, então dois cliques aqui, ele é um amarelo, até posso dar dois cliques aqui ó. Esse modo aqui, amarelo, vamos pôr uma corzinha no meio, basta que você clique aqui, ó, tá. Amarelo, na verdade tem um laranja aqui, né, laranja e, dois cliques, amarelo. Beleza, ângulo também, vou pôr aqui 90 graus, ENTER, certinho, agora basta que eu espalhe a cor que eu desejo aqui, ele é bem mais clarinho essa cor aqui, né cara, ele é um laranjinho assim ó, beleza, aí está. Agora, a logo do Senac, que nós temos ela, ah, não inseri logo Senac, não inseri, desculpa, então vamos lá, place, e vamos inserir a nossa logo aqui do Senac, onde é que está, cara? Senac, show. Só que a logo, ela está assim, tá, e daí como é que a gente faz? Ó cara, barbada. Vamos usar daqui a atividade, tá, pra que quebrar a cabeça. Ó, colocamos ela aqui, vamos copiar ela. O Senac, nós queremos ele grande aqui, não queremos, ó. Nós queremos aqui a palavra Senac, show de bola, e aqui nós queremos apenas o símbolo, né, então vamos criar duas máscaras de recorte, ó. Eu vou criar um retângulo aqui, onde eu quero apenas essa parte aqui, ó, sem preenchimento, show de bola, control mais, control mais, deixa eu reduzir aqui pra tirar a partinha de fora ali, ó, isto. Beleza, agora seleciono os dois, e faço o que? Máscara de recorte. Desculpa, ao contrário, tá, esse retângulo, na verdade, aqui a máscara, esse retângulo aqui, cara, é pro símbolo, porque eu quero só o símbolo, eu não quero a parte inferior, correto? Tá, ó, então a gente pode recortar qualquer coisa dessa forma aqui. Agora sim, seleciono os dois, botão direito, máscara de recorte. E aqui vamos tirar a parte superior, então aqui sim. Aposta pegar a caneta, se você não quer ter dificuldade, ó, tu pode contornar, né, ó. Contornamos, selecionamos os dois, botão direito, máscara de recorte, foi embora. A outra parte também. E aí está, então, o nosso cartaz, ó. Vendo, ó, usando todos os elementos aqui, já pra finalizar, aqui a cidade, aqui, tá, onde eu moro, aqui, Carazinho, Rio de Janeiro do Sul. Segundo a maior cidade aqui da região norte do estado, tem 70 mil habitantes, cidade pequena, mas muito bom de morar. Carazinho RS. E aqui em cima o telefone do Senac. Carazinho. Ok, mas não precisa. E prontinho. Ah, mas não está pronto não, Cid. O que falta fazer aqui, ó? Bom, pra ficar dessa forma aqui, deixa eu pôr pra cá ainda, basta só a gente finalizar. Tá, então vamos criar um retângulo, exatamente do tamanho que vai ser o nosso flyers. Aqui. Sem preenchimento. Perfeito? Deixa eu jogar isso aqui pra fora. Por quê? Nós vamos selecionar tudo isso aqui. Vamos agrupar. Group. Ok? Agora sim, pegamos, colocamos aqui. Selecionamos a imagem de fundo junto, botão direito, criamos uma máscara. E aí está, o que ele fez? Ele fez esse corte aqui, ó. Então tudo que está fora daqui, foi embora. Aí está. Show de bola, né? Tá vendo? Então nós criamos do zero aqui, um cartazinho, um flyers. Ok? Exercitando basicamente os recursos aqui do nosso Illustrator. Espero que você tenha gostado, tá? Pratique, praticar sendo a melhor forma de você aprender. Ok? É isso aí. Grande abraço. Até o nosso próximo tutorial. Tchau.